Música Ministro de Obras Públicas Samuel Marçal Hateten Ministro de Obras Públicas e Forma Equipa Técnico Ida Roritumba terreno atuhala verificação da Projeto Xirnebe Hala com esse governo anterior, tam a Projeto Xirne, balun laon no balun pendente helan E aí se jarei, por isso se renueveu o lado, lá o atuhal lei e galai, atuhal regras galai E a verificação, atuhal procedimento galai, depois se jarei Balun a ver, atuhal lei, atuhal regras e abandonar ela, lajalo, bolsas negras e se fute ação Claro, se tem esse fórum aqui para ir trabalhar, técnico Ida, obras públicas, ADN e tudo se jarei verificação Governo anterior, leu si Conselho Ministro autoriza Ministro de Obras Públicas Abel Pires, va projeto Construção Estrada e Asoibada, o distância desse quilômetro Sanulo, nebe se gasta orçamento do dólar americano, tocon Sanulo Resin Conselho Ministro Moos, aprova projeto Extensão Estrada e Helaclubar, o distância quilômetro Sanulo Resin, no projeto NE, se gasta orçamento do dólar americano, tocon Lima pontualu, me beto agora projeto refere se da Ocahu Agustin da Costa, Celina Lopes, de Emen a Mossiana a Costa, Celina Relia a Deus, a Casinha a Jesus